Eu quero uma querida amiga minha, Nissete e o Paulinho, duas pessoas maravilhosas. Maravilhosas. E eu vou dizer uma coisa, Marcos. Televisão, muitas vezes, é o veículo da mentira, você sabe disso. Sim. Esse casal era absolutamente verdadeiro. Verdadeiro. Sabe, nunca vi nada igual. Os dois se amavam, os dois tinham a mesma visão de vida, os dois tinham a mesma visão espiritual. Eu adorava eles. Continua adorando, né? E eu adorava, quando eu produzia um espetáculo com eles, a sábado, domingo e segunda. E quando eu acabava o espetáculo, eles sempre me diziam a energia da plateia do dia. Eles tinham muito isso. Eles tinham muito isso. E a Nissete, infelizmente, a gente perdeu lá na Covid, foi a artista que eu mais sofri.